Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo e esse vídeo vai ser para falar sobre um produto da Palmolive, um shampoo. Gente, eu amo shampoos da Palmolive, esse aqui é o Palmolive Man, ele é anti caspa e anti queda. Gente, eu não tenho caspa, mas eu tenho cabelo oleoso, ou couro cabeludo muito oleoso. E a tendência, gente, quando a pessoa tem caspa ou couro cabeludo muito oleoso, é a queda. Então, gente, vamos evitar a queda usando um produto anti queda, tá? E geralmente anti caspa são os melhores, porque você tendo oleosidade, você estando com couro cabeludo limpo, você evita isso, tá gente? Esse aqui tem algas marinhas, combate a caspa visível desde o primeiro uso. Como eu falei para vocês, eu não tenho caspa. Quem tiver usado ele e tenha ajudado na caspa, por favor, deixe aqui nos comentários. Então, não tem como falar sobre a caspa. Mas sobre a coceira que eu sinto no couro cabeludo devido à oleosidade, sim, gente. Ele é muito bom, muito refrescante. O cabelo fica limpinho, ó. Essa parte aqui já está até secando, eu já lavei com ele hoje. E está secando bem soltinho, bem levezinho. A sensação de cabelo limpo de verdade, tá gente? Para a gente que tem cabelo oleoso. Ele tem algas marinhas e quera ceramide serum. Ele é indicado para cabelos frágeis, né? Aquele cabelo que cai com frequência. Meu cabelo estava caindo muito, que eu ando um pouco estressada, um pouco insone. E o cabelo fica muito oleoso quando a gente está assim, né, gente? Eu sou ansiosa. Então, a pessoa que é ansiosa tem essa propensão, oleosidade capilar. E ele é um shampoo que tem 350ml, tá? E ele é muito cheiroso. Serve para qualquer curvatura, tá gente? Desde que você tenha um problema de queda, né, de caspa. Ele é assim, ó, azulzinho. Muito legal. Muito legal. O cheiro, gente, é fantástico, tá? O cabelo fica muito bonito. Eu adorei ele ser azulzinho, assim. Nunca tinha visto um shampoo azulzinho, assim, é... Da Palmolive, né? Um ser os anticaspas mais famosos que existem por aí. É um shampoo acessível, tá gente? Um shampoo cheiroso. Um shampoo que sim, dá resultado, tá? Ele promete 80% menos queda. Gente, eu estou amando esse shampoo. Tá? Antes aqui um cabelo frágil, depois um cabelo forte. Bom, meus amores, é isso que eu tenho para falar sobre ele. É uma resenha aqui para dizer que deixa o cabelo bem bonito, tá gente? Está bem sedoso, ó. Está molhado ainda. Mas deixa o cabelo bem bonito, bem brilhoso. Hoje eu só estou usando ele. Passei um tônico na raiz apenas, tá? Que também ajuda. Porém, ele está me ajudando muito. Espero que tenham gostado. Um beijo, gente. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!